Descê Notícias Web, agora falando sobre conscientização, sobre prevenção, enfim, acho que um grande exemplo e nós vamos conversar então com a professora aposentada, Rosinha Werff, que mora no Rio Grande do Sul e concordou em falar um pouquinho pra gente nesse outubro rosa, neste final de mês, sobre essa questão desse exemplo que é de luta e também de superação quando uma mulher tem um câncer de mama. Rosinha Werff, obrigado pela participação no Descê Notícias Web. Obrigada igualmente também pela oportunidade. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho quando e como a senhora descobriu que estava com câncer de mama. Então, eu fui no meu médico e aí ele pediu os exames de rotina, né? E eu fiz e aí quando eu fui de novo no consultório, eu descobri que estava com um tumor. E foi por um acaso que eu descobri, porque fui fazer exames de rotina mesmo. Bem aí, então, imediatamente assim, ele já tomou as providências, já falou com os médicos de Porto Alegre, porque eu estava em Uruguaiana na época. E como a minha irmã estava assim, ó, já numa fase terminal de câncer, e ele era médico da família e muito conhecido, amigo da gente, ele ficou até um pouco agitado com aquela situação toda que ele estava se vivendo para poder me dar essa notícia, né? Mas eu tive que encarar. Não tem outro jeito. O negócio é a gente se prevenir mesmo. Por isso que é importante todo mundo ficar fazendo os exames de rotina, porque se descobre. E o meu, na verdade, estava bem no princípio, né? Quando é que isso aconteceu, Rosinha? Em que ano isso aconteceu? Até para se ter uma ideia da evolução. E já o tempo de cura também? É, 2022, nós estamos 14 anos. E como foi o primeiro impacto? Qual é a sensação de ter essa notícia, de ter que enfrentar um problema de saúde, como um câncer de mama? Uma hora, sim, eu encarei com muito... Não, no momento eu encarei tranquilo, sabe? Aí depois a gente fica um pouco preocupada com a situação, né? Ainda mais que estava, você vivia num clima bem tenso mesmo. Aí eu estava sozinha em Uruguayana. Tinha um irmão meu, mas num momento, nos primeiros tempos, eu nem falei para ele. Eu demorei um pouco para falar. E não quis comunicar a minha família, que estava toda longe, estava no Rio, em função da minha irmã, que estava internada lá. E aí eu fiquei, só contei para uma amiga minha. E aí ela tentou me ajudar o máximo que pôde, né? E aí eu fui para Porto Alegre para fazer os exames. Aí fui fazer uma biópsia, mas não deu certo, não deu para fazer. Aí o médico de Porto Alegre fez duas cirurgias. E na segunda ele conseguiu colher o material para... Aí eu voltei para Uruguayana. E então eu já fui imediatamente no meu médico lá. E eles quiseram operar o mais rápido possível. Assim, foi muito rápido. Aí a cirurgia correu tranquila, tudo, né? E eu, aparentemente, estava bem. Mexe um pouco com a gente. Não vou dizer que não mexa, porque mexe. E deve mexer bastante, né? Com o íntimo das pessoas, com o íntimo da mulher. Isso aí deve dar um impacto no emocional. E aquela história de eu ter que ficar muito só para mim, não poder comunicar ninguém na família. Depois, a Cris comunicou meus irmãos, que estavam longe. E eles ficaram sabendo. Mas os meus pais nem ficaram sabendo. Só foram saber na véspera da minha cirurgia. Porque aconteceu de uma maneira bem difícil. O enterro da minha irmã foi no domingo. E na segunda-feira de manhã estava já marcada a minha cirurgia. Sem ninguém saber, né? Aí a gente teve que comunicar à família. E foi tudo bem. Com a cirurgia foi tudo bem. A minha recuperação também foi de um modo bastante tranquilo. Assim, dentro do possível. O que foi muito difícil foi quando eu comecei a fazer as quimias. Porque o meu organismo reagiu muito mal com as quimias. Aí eu não consegui nem concluir o tratamento de quimioterapia. Porque estava me fazendo mal de verdade. Impossível. Podia até morrer com... Se eles deixassem... Eles ficaram com receio, né? Do tempo, Rosinha, que a senhora descobriu que estava com câncer, que estava com tumor, até a cura. Quanto tempo? Qual é a distância temporal de uma coisa para outra? Olha, normalmente, é cinco anos que eu... Mas quando eu estava nesse quinto ano, o médico suspeitou que eu estava com um novo tumor. Aí eu fiz uma biópsia, deu negativo, mas o cirurgião me disse que não estava confiando naquele resultado. Aí eu fiz outra biópsia e não era maligno. Tinha um tumor, mas não era maligno. E até ele falou que possivelmente até podia ter, mas a chance era mínima de se tornar. Então eu prolonguei mais dois anos tomando aquela medicação, que é uma quimioterapia oral, né? Que todo mundo toma cinco anos. Eu acabei tomando sete anos. E depois eu fiquei bem, estou bem, graças a Deus. Mas o negócio é todo mundo fazer os exames de prevenção. Que mensagem que a senhora deixa para as mulheres de exemplo, de superação, de luta, de garra, né? Principalmente para quem descobriu a doença, que ainda está nesse processo de cura, né? De tratamento. Que mensagem a senhora deixa como exemplo nessa reta final aí do Outubro Rosa? Fazendo os exames de prevenção com frequência, como tem que ser feito, é um modo melhor que tem para poder começar um tratamento, se for necessário, né? Porque aí a cura é bem mais rápida. Rosinha Averfe, professora aposentada do Rio Grande do Sul, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no DC Notícias Web, para falar de uma coisa muito importante e principalmente dar esse exemplo de superação, de que é possível realmente com o tratamento, com o diagnóstico precoce, essa cura que a senhora teve também. Muito obrigado pela participação. É bom, é bom que todo mundo fique sabendo mesmo para poder tomar as providências, né, Lucy? Verdade.